E com a vacinação em massa da população brasileira, a economia já apresenta resultados positivos, como a prévia do PIB de julho, divulgada pelo Banco Central. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento do PIB. De acordo com uma estimativa divulgada pelo Banco Central ontem, o PIB cresceu em julho 0,6%, quase o dobro da expectativa dos agentes de mercado, que era alguma coisa entre 0,3% e 0,4%. A razão principal para esse crescimento está, de acordo com muitos estudiosos, muitos economistas, na vacinação. O avanço da vacinação gerou mais confiança nos consumidores, que se sentiram prontos para voltar a frequentar bares, cafés, restaurantes, supermercados. E com isso, o setor de serviços, aí incluído também o segmento de comércio, deu um salto significativo em julho, com um crescimento de 1,1% e o segmento de comércio teve especificamente um crescimento de 1,2%. Em função disso, foi possível chegar a um crescimento do PIB acumulado este ano de 6,4%, comparado com o resultado do ano passado. Dessa forma, as expectativas dos agentes econômicos espelhadas e demonstradas no boletim Focus do Banco Central se tornam cada vez mais prováveis, onde ali eles apontam um crescimento para este ano de alguma coisa entre 5% e 5,3%. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Obrigado.